Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz o sistema de enrigamento aqui da minha horta, pra ela funcionar de maneira automática. Então, bora pro vídeo. Então pessoal, eu vou mostrar pra vocês os materiais que vai ser necessário pra fazer essa instalação e depois eu explico pra vocês como que vai fazer a montagem. Pessoal, a primeira coisa que você vai precisar é desse controlador de fluxo. Isso aqui é pra controlar o fluxo da água nas suas plantas. Um conector de microtubo que vai servir pra conectar o microtubo no cano de PVC. Pessoal, aí também você vai precisar de uma chulinha de vedação. Essas chulinhas, pessoal, servem pra vedação. Porém, eu não utilizei ela. Eu não sei se foi a broca que eu usei pra furar aqui, que ela ficou com vazamento. Então eu preferi não utilizar ela e eu colei o conector de microtubo direto no cano de PVC. Não teve filtração, não teve vazamento, não teve nada. Ficou muito bom. E também, pessoal, vocês vão precisar de... Aqui, pessoal, na parte elétrica, vocês vão precisar de um solenóide, uma válvula aqui pra você ligar e desligar. Outra coisa que eu recomendo também, pessoal, é você colocar uma válvula aqui em cima, que é pra você controlar, caso você precisa fazer alguma manutenção, você desligar a água aqui e consegue trabalhar aqui. Essa válvula aqui, pessoal, ela serve pra ligar manualmente o nosso sistema. Então se eu abrir ela aqui, ó, o sistema funciona. Eu desligo ela, o sistema desliga. E aqui é o solenóide que vai fazer ligar automaticamente todo dia na hora que eu programar. E pra ligar esse solenóide, pessoal, a gente vai precisar de uma tomada temporizadora. E essa aqui, pessoal, é a tomada temporizadora, ó. Ela já tá programada. Você vai precisar de comprar um pino desse pra ligar na tomada e o fio que vai ligar direto no solenóide. Então você vai tirar a medida e ligar esse fio direto no solenóide. Então eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Liguei aqui. Eu vou programar ele aqui, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Ó, ativou. Não sei se pode ver, ó. 10 segundos. Desligou. Pessoal, isso aqui é porque faltou mangueirinha. Mas eu vou colocar as mangueirinhas aqui de volta. Que é dessa, ó. Dessa, ó. Eu só tenho que comprar mais microtubos porque acabou. E aqui tem um pra cada vaso. Eu tenho que prender aqui. Só falta prender e tá pronto. Aí nesses vasos menores, pessoal, Eu vou usar o microtubo pra prender. Pra controlar o fluxo aqui. E nesses vasos maiores aqui, Eu vou deixar a mangueirinha sem o microtubo. Porque eu quero que receba mais água. Então, pessoal, mostrar como é que funciona aqui pra vocês, ó. Vai descer um cano. Esse cano de água, pessoal, Ele vai entrar nessa parte aqui do microtubo. Tem uma setinha aqui que indica, Que mostra o fluxo da água. Então, vai entrar no rumo da setinha, ó. E vai sair aqui. E seguir o fluxo. Essa parte de cá, pessoal, Já é outro sistema, ó. Que a água desce aqui e para aqui. Mas ela entra e continua no fluxo. Esse aqui, pessoal, é pra controle manual. Se caso eu quiser ligar e desligar ali pra... A minha horta. Então, esse aqui já é um controle manual. Esse aqui é o automático. Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostou, deixa o like aí. Pra ajudar no canal. Se inscreve no canal. Ficou alguma dúvida? Deixe aí nos comentários a sua dúvida. Também, pessoal, se quiserem ver o vídeo. Como eu montei essa horta aqui. Ele vai estar aqui do lado aqui, ó. Só você ir lá, clicar e dar uma olhada. Como que eu montei essa horta aqui. Então, até o próximo vídeo. Falou.